Salve galera, aqui quem tá? Fã é o Kaique, sejam todos bem-vindos a mais um canal de Alvequilife E hoje começa o vídeo, já vou deixando seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo pra todos os seus amigos Pra um vídeo que não tem mais pessoas e elas virem se inscreverem aqui no canal também Então bora pra enrolação e bora pro vídeo No vídeo de hoje galera, eu vou tá aqui vendo com vocês a nova atualização do Alvequilife Que chegou aí em peso mano, e trouxe roupas muito lindas e muito perfeitas cara É, deixa eu colocar esse gravador aqui um pouquinho mais pra cá Galera, olha essa camisa fragmento da Front Row mano É uma camisinha xadrez mano, eu achei ela super linda E eu amei, gostei dela demais E eu vou tá comprando ela, com certeza Aí temos esse traje convivência galera, que eu achei um traje bem bonito também, bem bacana É, é um pouco caro, mas também é bonito, eu gostei dele Acho que esse aqui é um pijama galera, ó, da Front Row 800 avacões, meu Deus do céu É um traje bonito galera, parece um pijama né Mas não é um pijama, é um traje Temos também o traje justaposição da Front Row, que eu achei bem bonitinha Inclusive essa calça, é muito linda, também gostei demais mano Temos também esse traje Temos também esse traje aqui galera, que é bem bonito Gostei bastante dele É, parece com aquela camisa só que é em listras né mano Aí temos essa roupa Bonderline Prevail, que foi uma das roupas que eu mais gostei E eu vou tá comprando aqui com certeza que eu sou desses né Temos essa calça aqui galera, uma calça de cintura alta Que eu gostei dela também, pra caramba Essa camisa aqui galera, camisa Liberdade Prevail Eu achei ela bem bonita É, deixa eu ver Chegou esse aqui também galera, roupa Personalidade Prevail Eu gostei Parece que lançaram uma coleção né galera, uma coleção Personalidade Aí tem esse blazer aqui que eu não gostei Não gostei mesmo, achei um pouquinho estranho né Deixa eu ver aqui o que mais chegou Chegou esse short eu acho Ou não né, eu já tinha né Chegou esse também, esse traje aqui galera Com o cinto caído né, eu achei bem bonito O Havaic Life tá virando tendência agora mano Tá só trazendo coisa bonita Olha essa calça aqui mano, que chique Gostei demais dessa calça aqui É, olha esse traje mano Esse aqui ficou muito bonito cara Muito, muito bonito mesmo Adorei esse traje aqui velho Isso aqui parece que é um suéter né Um suéter, um suéter muito bonito Em duas cores Gostei bastante desse suéter mano E olha só mano que chegou de novo Novos poses cara Nova dança, novas interações caríssimas Essa nova casa aqui como vocês podem ver né Opa, tô olhando aqui os móveis né Não quero ver móveis Olha isso aqui galera, compartilhar a fofoca cara Muito, muito top Gostei bastante Chegou esse aqui galera Eu achei um pouquinho nada a ver né Porque já tem uma interação dessa por 800 avacões É, deixa eu ver Uma dancinha nova galera Batei nos pés Eu achei top essa dança E também olha essa pose galera Que top que eu ia comprar Mas inclusive a minha namorada me deu né Muito obrigado amor E eu achei essa pose aqui top demais mano E essa interação aqui galera Eu também gostei Tá tendo um bug aí Tá tendo um bug aí no Avakin Life né Que o seu Avakin É, parece que ele cria uns 3 clones E fica aí É, fazendo interações aí do nada Mas tudo bem Agora vamos ver os itens femininos galera Tem esse cabelo aqui melinda Que é um cabelo amarrado Que é um cabelo Simplesmente Perfeito E tá na loja Por 500 avacões galera É muito barato Aí temos essas tatuagens aqui galera Que parece que ganharam um novo formato Essas tatuagens né Essa aqui é nas costas Não dá pra ver com o cabelo Aí temos também Esse conjunto aqui de roupas galera Que é o Traje Chiara Eu achei ele bonito Essa saia achei super bonita Temos essa calça aqui também De cintura alta galera Calças floridas Que fica muito justo no corpo E eu também gostei bastante Dessa calça Temos essa Scarpe Chiara Que eu acho que é uma bota Uma bota com sal É E tá aqui na loja Por 300 avacões E tá numa cor bem É É Neutra Que dá pra combinar com várias roupas E usar com quantas roupas você quiser Aqui tem um servilha De novo galera Só que em outra cor Por 500 avacões Eu achei ele bastante bonito Temos aquela calça Que eu mostrei Com cinto mano Eu mostrei na versão masculina Agora eu vou estar mostrando na versão feminina Como vocês podem ver Também temos essa bolsa aqui Que é uma bolsa ilha da Chiara Uma bolsa caríssima De 1400 avacões Ou seja Pra aqueles que querem ostentar Temos esse salto alto Recife da Chiara Que eu achei um salto bem bonito É E tá bem baratinho Por um preço bem em conta Tá valendo a pena Super pra vocês comprarem Temos esse top Chiara Que eu achei ele bonito Branquinho Uma cor neutra mano Olha É Achei bastante lindo É Conselho vocês comprarem Temos essa roupa Essência Prevail Que eu achei uma roupa Não gostei muito Achei que não combinou muito Com a menina Mas com certeza Vai ter gente aí Que vai gostar Temos essa roupa Flex Prevail mano Que é uma das roupas Mais bonitas Que eu achei aqui Dessa atualização Achei uma roupa Bem bonita mano Uma roupa bem justa É Achei top demais Essa roupa E olha só Ainda vem com um chapéuzinho Pra acompanhar Aqui no caso É o chapéu de identidade Prevail Que não dá pra ver direito Por causa da coroa Mas é um chapéu bem bonito Aí temos esse Blusa curta Inspiração Prevail Que é uma blusa curta Bem bonita E deixa também No seu corpo Bem justo E temos esse outro conjunto Que foi um dos que eu mais gostei Também Que é a roupabilidade Prevail Eu achei linda Eu achei linda Não vou mentir Achei essa roupa linda Perfeita Temos também Esse icon aqui galera Acho que vocês já devem ter visto Foi da atualização passada Mas eu estou mostrando aqui Pra vocês Porque a semana passada Eu não fiz vídeos De reagir aos novos itens Temos esse casaco Galera Um casaco de couro Um pompom Alguma coisa assim Que está por 900 avacões E eu achei ele bem bonito Também temos isso aqui galera Que é uma mochila Skatista Prevail mano Achei super top Essa mochila com skate Achei tendência Nova Aquin Life Achei muito bonita Não sei se esse cabelo Aqui é novo galera Mas só que é um cabelo Bem bonito O Capri Eu achei lindo E está em uma faixa De preço bem barata Também temos esse chapéu Sombra da Chiara Que eu vou comprar Porque eu achei um chapéu Muito bonito E eu também gosto De estar usando vários chapéus aqui Tem esse cabelo novo Que é um cabelo siena Que é um cabelo platinado Um cabelo branco É um preço super em conta E eu achei ele bonito sim Mas não é sabatar Mas tenho certeza Que ontem ele vai ficar Super bonito Temos esse vestido Chiara Cordova Galera Que é um vestido Parecendo um vestido de princesa Só que curto Está em uma faixa de preço Um pouco alta Mas sim Ele é muito bonito E está valendo sim A pena você estar comprando ele Opa Passei demais aqui Temos esse casaco Que é o mesmo que o outro Só que em uma versão Um pouco mais escura E eu achei ele bonito também Temos esse vestido Galera Que eu gostei super dele Ficou super justo Na avatar Como vocês podem ver E também temos Esse outro vestido aqui Que é um vestido da Chiara Parece que é um vestido Com uma coisa jeans E eu achei ele super bonito Cheio de botões Achei super bacana E muito bonito mesmo Gostei bastante Aqui temos os móveis Da semana passada Que vocês já devem ter visto Então mano Esse foi o vídeo Eu vou estar lançando O sorteio para vocês Das coisas novas Me adicionem aí Para vocês poderem Estar recebendo os itens Então vou estar lançando O sorteio aí Hoje ou amanhã Então espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo